muito bom dia olha só o tempo mudou mesmo a previsão acertou ventando bastante um vento mais ou menos de nove quilômetros por hora por que isso? porque eu estava correndo e aí quando eu comecei a correr a favor do vento não sentia vento nenhum e eu tenho certeza que não estava correndo mais do que nove quilômetros por hora opa agora aumentou o vento olha só praia da aviação a aviação na altura do 4370 tenho mostrado toda praia grande sempre pra vocês e agora de novo aqui na praia da aviação aí identifica aí o seu prédio a sua rua bom eu saí correndo daqui daquela rua ali fui até a tupi voltei até o emissário passei o emissário foi até a oca lá e voltei graças a deus consegui correr quatro quilômetros dessa vez quatro quilômetros tô melhorando tô voltando pra quem corria vinte e um né e que tá dois anos praticamente parado vamos voltando então eu vou entrar aqui vou dar uma entrada um pouquinho na na areia ali pra chegar perto do mar provavelmente vai fazer um barulho forte de vento e aí se você conseguir entender alguma coisa bom na altura do meu quatro mil e trezentos está o tótem ó o tótem pra você tirar uma foto aí quatro mil e trezentos da avenida da praia a avenida presidente castelo branco tá bom aqui está o tótem porque tá aqui não sei podia estar em vários outros lugares né entramos no coração da aviação vamos ouvir o som do mar mar tá mexido quando começa a ventar chuva e aí uma garoinha bem de manhãzinha que quase desistir de correr viu e quase desistir fazer essa filmagem para vocês assim mas a garoinha parou e as dunas de praia grande e já ouvi falar nas dunas de praia grande é praia grande tem dunas venham conhecer as dunas de praia grande olha lá olha essa duna o vento bate ó rapor todinho ali embaixo dos coqueiros e parou e parou aqui ó que interessante e dunas de praia grande aí ó bem interessante né bom ao longo da lá do calçadão acontece muito né quando tá ventando muito eu vi hoje bastante alguns pontos a areia subiu e ficou montuado aqui em cima assim ó e bastante em cima do calçadão na ciclovia bastante dunas sabe bem bacana assim porque o vento muito forte né e aí você vê que ela vai montuando em alguns lugares alguns lugares alguns lugares que é mais alto outros mais baixos é o fenômeno da natureza desenhando a nossa praia vamos lá pertinho da água então pra vocês ouvirem bem o som do mar ó minha pegada pra vocês aqui de tênis tava correndo bom o importante é o seguinte hein se você é novo no canal se você é novo no canal dá um like aí se inscreve tem muita coisa boa atualizações quase todos os dias da praia grande tem lá o facebook e instagram também bem atualizado meu whatsapp também tá na descrição você pode aí adicionar meu whatsapp que eu vou mandando pra vocês novidades e quando tiver vídeo novo eu aviso pelo whatsapp porque o youtube tá falhando bastante né tá não manda pra todo mundo então se inscreva aí dá o like se puder compartilhar convidar alguém pra se inscrever no nosso canal estamos chegando a 15 mil será que consigo chegar a 20 mil até o final do ano é quatro meses aí que eu preciso de você pra me ajudar hein vamos lá então vamos chegar perto da praia lá perto da água olha que interessante ó esse tonel de lixo olha só aqui o vento que interessante o fenômeno do vento olha que interessante ó onde não bate o vento a areia não veio e aí onde bate o vento ele bate assim né e não deixa formar colar em cima do do objeto aí isso em toda a praia bem interessante né que legal olha lá olha como o mar tá bem mexido barulhento é música né gente é música eu falei ontem bom praia deserta tá parecendo que nós estamos numa pandemia quem lembra aí há um ano atrás não podia se entrar na praia tinha ninguém agora tá liberado cadê o povo ah tá com medinho do vento né é sete e pouco da manhã também né Carlos só você aquele maluco ali ó mesma coisa quase um quilômetro vejo duas pessoas vocês veem que o vento olha só parece que o barulho do vento aí eu não consigo saber como é que tem mais vento vamos começar depois na hora que for soltar o ruído muito bem todos os dias eu tento fazer um vídeo pra vocês como é que tá a praia aí faço ao vivo também as lives né pra quem acompanha sempre aí muita gente acompanha nos acompanha gosta do nosso conteúdo bateu um papo hoje quarta-feira é dia de live ao vivo a noite aí estarei ao vivo com esse tempo estarei dentro do carro de novo passeando pelas ruas da cidade né porque quando o tempo tá bom eu paro em algum ponto específico né mais movimentado e faço aí uma caminhada com vocês com o celular olha esse mar gente como é que tá cantando hoje ouça aí como eu não sei pra onde tá fazendo mais barulho de vento eu vou dar um giro aqui 180 graus tá e aí vamos ver se consegue ouvir bem o som do mar assim eu acho que tá dá pra ouvir bem vamos ver na hora que eu virar e aí é Passei de 180 270 graus agora E agora é um 360 Me empolguei Bom, acabou a bateria do celular Buscá-la no carro carregador Achei que ia aguentar, não aguentou E aí estou aqui já Bem próximo do calçadão novamente Olha aí Tá bom, para encerrar esse vídeo Para não ficar No vácuo, né Olha que legal Esse movimento das areias Aqui, ó Legal, né São as dunas de Praia Grande Fala que Praia Grande não tem duna Olha aí, ó Bom, ventando bastante mesmo Não é muito forte, mas está ventando bastante Teve dias piores, com certeza Tá bom? Então espero que você tenha gostado Rose Brunhara aqui da aviação Dona Luciana Ganassi no canal Bora Comer Dona Fátima Santos Quem mais é da aviação? Comenta aí O Marcos Que eu não tenha lembrado Me perdoe, mas comenta aí Que aí eu vou decorando Tá bom? Vou decorando de onde vocês são Ó, pra cá está bem mais vento, né Olha lá Depende de onde estiver Não sei como é que está o barulho para você aí Eu vou voltar para o calçadão Que vem de encerrar Essa live não Esse vídeo É uma estreia Não é um vídeo Não é ao vivo, tá? Não é gravado É gravado O pessoal gosta de ao vivo Para poder interagir, né Principalmente a Beth Pinheiro Que só gosta de live Né, Beth Pinheiro Beth que tem um apartamento lá No Caissara Ela aluga Se você precisar de um imóvel Lá no Caissara Para alugar Para passar o final de semana No meu site Tá aí o link aí embaixo Guia Turístico PG Tá cadastrado o imóvel dela Se você tem um imóvel Que quer alugar Para temporada particular Anuncia no meu site Que eu divulgo para você Você não pode ser Ser de terceiro Tem que ser seu Particular Onde você vai anunciar o imóvel Somente para temporada Agora se você Vai alugar Tem um imóvel Na imobiliária Se é corretor de imóveis Para definitivo E venda É só com corretor de imóveis No nosso site Nas redes sociais Tá bom? É isso Estamos aqui Na Praia da Gaiação Encerrando para vocês Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham andado Para a Praia Grande inteira Mostrado No final de semana Agora próximo Farei Uma atualização De como é que estão Os novos quiosques Tem muitos em obra Muitos terminando Muitos nem começaram Muitos estão prontos Vamos ver a perspectiva Para o final do ano Desses restaurantes Que são os antigos Quiosques Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Possa dar o like Compartilhar Tenha um ótimo dia Bom A previsão era essa Do tempo Realmente veio frio Vento E chuva Vamos ver Que hora vai chegar Essa chuva Está bem fechado O tempo Tá bom? E a noite Se tudo der certo Se Deus quiser Estaremos ao vivo Com vocês Passeando para as ruas Da Praia Grande Valeu pessoal Até mais